Beatriz Prats surpreendeu tudo e todos ao revelar as razões que motivaram a decisão de abandonar o DLT Show da TVI. Foi na noite desta quarta-feira, dia 14 de agosto, que o dilema perdeu mais um concorrente. Depois de Diogo Marcelino, foi a vez da filha do cantor Toei, Beatriz Prats, abandonar o formato da estação de Caluste Baixo. Mas afinal, quais são as razões que motivaram esta decisão? Hoje recebi uma notícia que não posso simplesmente ignorar e continuar aqui. Tenho dito ao longo do programa que não há nada mais importante na minha vida do que a minha família que se tiver de largar tudo por onde eles voam. A minha família está em primeiro e eles precisam de mim, começou por justificar durante o Direto Especial. Portanto, vou deixar-vos... Quero agradecer-vos. Vivemos aqui momentos incríveis e a minha missão está cumprida, porque dei a conhecer a verdadeira Beatriz. Esta sou eu, agora um bocadinho mais cansada obviamente, sem tirar nem pôr, completou a jovem Seto Balense. A enteada de Toei disse, ainda, em jeito de remate. Vou leve porque sei que vou olhar para trás e saber que fui sempre eu própria. Vou mesmo leve e de consciência e tranquila.